Projeto da cidade de Balneário Camboriú, onde a APAI desenvolve atividades que contribuem para o desenvolvimento artístico e intelectual dos alunos. Tem reportagem. Foi pelas mãos do coordenador e professor de música da APAI de Balneário Camboriú que o livro Histórias Especiais nasceu. É um projeto bastante inclusivo, tem várias etapas que contemplam todos os alunos e alunas da escola. É um grande privilégio porque a gente está proporcionando para esses alunos se expressarem e mostrar para a comunidade no geral a sua produção literária, os seus pensamentos e um pouquinho das suas histórias também. As histórias contadas pelos educandos misturam a realidade e a ficção. Um misto de memórias e sonhos. São seis autores por edição. Tainara, de 22 anos, é uma delas. Minha história foi contar sobre a minha vida, foi contar o que eu faço, foi contar o que eu faço aqui no colégio também. Nem sempre as lembranças são positivas, mas todas servem de aprendizado e superação. Eu contei que eu estudava no colégio, né, no Guilherme, tipo, umas pessoas não gostavam muito de mim, né, daí eu conheci uma amiga, daí eu fiquei vivendo lá no colégio, daí eu vim aqui na APAI, né, daí eu entrei aqui, daí eu aprendi muita coisa. Elas aprendem, mas também ensinam. É lindo ver o carinho que Camila tem pelas colegas e principalmente pelo professor. E aqui eu me ensino bem com eles, com o Luciano, com as meninas. As aulas de música fazem parte do processo de criação e desenvolvimento das ideias, porque estimulam áreas do cérebro responsáveis por potencializar a criatividade e a aprendizagem, o trabalho em equipe e a sensibilidade, o que ajuda e muito na hora de escrever. A gente começa com uma etapa no primeiro mês, que é as oficinas literárias, né, de contação de histórias, tem muita criação literária por aí, muita criação artística. Depois tem as entrevistas individuais e aí a gente parte para a produção do livro, né, que é a produção dos textos, a produção dos vídeos, né, a parte de finalização, de arte gráfica, vídeo com livros. É como abrir um leque de possibilidades. Lilian, por exemplo, sonha em viajar, conhecer o mundo e formar uma família. E é sobre esses desejos que ela escreveu. Eu contei a história, a viagem, conheci o marido lá e ganhei dois filhos lindos. Também falava também, eu queria falar francês, eu gosto de sair, a minha família. As edições do livro Histórias Especiais estão disponíveis em plataformas online com acesso gratuito. A próxima edição está no forno e deve ser lançada em novembro desse ano. Uma conquista para todas elas. Eu estou ficando muito feliz, porque eu estou adorando muito participar desse livro. Amor feliz, 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 feliz.